Olá! Neste vídeo tutorial, você vai conhecer como inserir fórmulas utilizando o PowerPoint. Vamos lá? Aqui no PowerPoint, você pode inserir diversas sentenças e expressões matemáticas, por exemplo. Para isso, venha no menu superior, clique em inserir e do lado direito, procure o símbolo equação. Clique sobre ele. Fazendo isso, uma nova ferramenta aparecerá na parte superior do seu software e uma caixa de equação ficará disponível nessa parte de baixo. Quando o cursor do mouse estiver com essas quatro setas das direções, você pode clicar sobre a sua equação, sobre essa sua caixa de texto, e movimentá-la onde você deseja. Você pode iniciar e digitar a sua equação aqui dentro. No menu superior, você pode navegar por todos os símbolos disponíveis para escolher quais são os melhores caracteres ou símbolos para escrever a sua forma ou a sua equação. Nós temos opção de fração, já com alguns exemplos, para escrever potências, raízes, matrizes, principalmente no ensino médio. Nós temos também integrais e vários operadores. Você pode copiar essa fórmula e utilizá-la em outros documentos, como, por exemplo, o Google Docs, quando você estiver fazendo uma atividade para os seus alunos. Para isso, selecione a sua forma. Mas aqui é importante uma dica. Quando você clica uma vez sobre essa forma, você está no modo de edição. Como que eu sei? Basta você observar a linha que contorna essa sua expressão. Se ela está pontilhada, você pode editar. Se eu utilizar o cursor do mouse e clicar uma vez sobre essa linha pontilhada, agora ela deixa de ser pontilhada e se transforma numa linha contínua. E, neste momento, ela não está mais no modo de edição. Copie a sua fórmula utilizando atalhos no teclado, como, por exemplo, o CTRL-C. Vá até o Google Docs e aperte em Rolar ou utilize o atalho CTRL-V. Observe que a fórmula veio corretamente aqui para o documento. Conforme a versão utilizada do seu PowerPoint, é possível que essa fórmula não venha exatamente do jeito que está aqui. Pode ser que aconteça o seguinte. Observe que, ao colar a equação partindo do modo de edição, ela deixa a fórmula linear. Então, aqui, nós podemos identificar os símbolos. Nós temos o símbolo da fração representado pela barra inclinada, e nós temos a potência sendo identificada por este símbolo superior aqui. Ok? Caso você deseje salvar a sua imagem criada no PowerPoint como uma imagem para poder utilizar um formulário Google, por exemplo, você pode utilizar a captura de tela do seu computador, vir em novo e selecionar a fórmula desejada. Você pode clicar com o botão direito sobre a fórmula, vir em salvar como. É possível modificar a extensão do arquivo, se achar necessário, e clique em salvar. Até o próximo tutorial!